Vamos precisar de 1 litro de jabuticaba, 2 copos de açúcar e você bate tudo no liquidificador e coloca na panela e cozinha. E cozinha por aproximadamente uns 30 minutos no fogo baixo e até ele ficar bobolhando, né? E você passar o dedo na colher e ele não ficar ligando um no outro. Esse que é o ponto.